É o Milwaukee Bucks, que tá esperando o vencedor de Chicago Bulls e Miami Heat. Oi, Chicago! E aí? Tudo bom? Bom, gente, o Milwaukee, pra mim, é a melhor campanha da NBA inteira. Eu sou muito fã do Yannis Antetokounmpo, eu sou muito fã do Middleton, do Brooklox. Eu sou muito fã do Drew Holiday. E Drew Holiday é um time massa, é um time que... Gente, tem tudo... Tá construindo, pra mim, o estofo de o que um time campeão precisa. Experiência, já ganhou. Antigamente, a última vez que eles ficaram em primeiro, eles não chegaram numa final, eles perderam na semifinal. Sim. E aí o Yannis ficou putaço, e aí ele falou que ele tinha sido MVP também, né? E ele falou, não me importa de nada, aí no ano seguinte eles falaram ganhar, nem fizeram a melhor campanha. Esse ano eles estão fazendo, ninguém tá falando muito deles, assim, tá? Eles estão quietinhos, com a melhor campanha, na maior conferência, a conferência mais competitiva. Das melhores defesas também. E o técnico também, o Mike... Baudenhaus, que melhorou também. Melhorou, o técnico também melhora, viu, gente, né? Pensa que não... É. Pô, vou desistir pra cá. Desistir, esse técnico, gente. É, não sei. Pelo dedo com o cara... Oh, sério, não sei nem quantão. E vai pegar um Chicago ou Miami, que... De novo, vou voltar aqui, se você não viu o começo do programa. O Chicago vem de uma vitória e o Miami vem de uma derrota pro Atlanta, cara. Você tá de zoeira da minha cara. Vai jogar em Miami, pra mim, da Chicago. O que o DeRozan... A Dyer, a Dyer DeRozan, ela não vai pra Miami, então... Não vai, tem que ir pra escola. Tem que ir pra escola. Mas, sei lá, eu acho que o Chicago podia ligar pra escola lá e falar. Dá uma liberada aí. Dá uma liberada, chega a turma, né? A turma dela. Dá uma liberada. Se pá, a gente chega aí com a escola inteira gristando. Pô, o Brasil, a gente não colocava as crianças inteiras, mas gristava. Fazia um negócio da hora. Já pode fazer uma campanha. Em Miami, você vê o ginásio, tá meio vazio. Porque, tipo, não é que o pessoal não foi, mas o pessoal tá lá. O pessoal tá turista, né? O pessoal tá turista. Tô no bar, lá. Ah, eu tô comendo o jogo, é verdade. Pô, pensa criança. Não vai não, vai lotar. Vai, é lotar. Porque lotou, mas tinha LeBron James, era uma outra época. Não, mas ele é uma... Lota, eles vão, eles vão, eles vão. Só pra falar rapidinho desse jogo... Fala. Pra Miami ganhar 1,50, pra Chicago ganhar 2,60. A Miami é favorita. Gente, Chicago. Independente, vamos lá. Pra mim, independente de quem passar... É Milwaukee 4x0. 4x0. Não, eu vou dar... Se for Chicago, eu vou dar 4x1. Você tá com amor com Chicago, hein? Eu tô, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei. Eu me apeguei ao Chicago. Você se apegou à cidade, que foi lá e adorou a cidade. Ah, eu adorei a cidade mesmo. Eu não tenho time de basquete. Daí, aí estão tentando me convencer que eu torço pro Chicago. Porque eu, minha infância inteira foi aos anos 90, que quem ganhou foi o Chicago. Meu pai só assistia jogos, porque ele só passava aqui, não sei o que, highlights, não sei o que. Do Chicago, Michael Jordan, meio que eu acho que todas as minhas referências são eles. Então, eu acho que eu torço pro Chicago, galera. Eu não sabia. Eu torci muito pro The Mar The Rose, cara. Sofrência. Sofrência. Mas acho que vai ser Milwaukee... Gente, Milwaukee... Eu vou fazer... Milwaukee em 5. Pra mim, em 4. Independente de quem vier. Mas não vai ter resistência, não. Mas não vai ter resistência, 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 não vai ter resistência.